Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de como recuperar arquivos, tá? Eu tenho que falar uma coisa antes para vocês entenderem um pouco é o seguinte, recuperar arquivo é uma coisa bem complexa, tá? Em vários aspectos. O primeiro aspecto é como fazer, porque você tem que ter ferramentas boas, é saber utilizá-las e para saber utilizá-las, você tem que saber um pouco da teoria de como funciona o HD. Eu vou ser breve nesse momento, nessa hora, porque se eu for ficar falando sobre HD aqui, a gente vai devagar há bastante tempo. O HD, para ele funcionar, para ele poder trabalhar, né? Para ele salvar seus arquivos, o que acontece? Ele vai salvando o dado no HD e vai fazendo como se fosse um índex, né? Como se fosse uma tabela de onde encontrar cada arquivo. Inclusive, nem sempre o arquivo é guardado sequencialmente, assim, vamos dizer assim, no mesmo lugar, uma trilha atrás da outra, como se fosse um CD ou etc. Às vezes, ele é partido em vários pedaços para poder ser salvo e esses pedaços cabem em cada pedaço diferente do HD, né? Vamos dizer assim, é bem grosso modo. Ou seja, esse arquivo fica separado, fica espalhado no HD. Então, essa é a tabela de índice desse arquivo. Por exemplo, vai ter lá, sei lá, quantas entradas para falar, olha, tem tantos pedaços, um pedaço começa aqui e termina ali, o outro aqui e termina ali, o outro começa aqui e termina ali e assim por diante. Ou seja, se você, por algum acaso, excluiu um arquivo, perdeu um arquivo, sumiu um arquivo e quer recuperar, normalmente o HD não vai lá e apaga o seu arquivo quando você manda deletar. O que o contador faz é só apagar a entrada desse registro. Ou seja, quando você vai escrever de novo algum outro arquivo, ele vai lá e fala, bom, essas partes aqui, né? Segundo o meu registro, segundo o meu índex, não existe nada. Então, eu vou escrever lá e o que tiver, o que quer que seja que esteja lá, eu vou arrancar fora. Às vezes, você pode apagar um arquivo e, bom, usar o HD e colocar mais cores e, enfim, o HD é trabalhar e não perder esses arquivos, entre aspas, apagados, porque não foram, nenhuma parte dele foi reescrita, subscrita, né? Não subscreveu nenhuma parte. Outras vezes pode acontecer. Então, o primeiro caso é esse. Se você perdeu um arquivo e se deu conta, tenta não mexer de forma alguma no HD até você recuperar, tá? Porque isso vai aumentar a probabilidade. É o primeiro ponto teórico dessa coisa aí. O segundo é, quanto mais você mexe, pior fica. Então, tem que saber o que tá fazendo e fazer bem feito. E a terceira coisa é o seguinte. Se você tentar recuperar uma grande quantidade de arquivo, ou até mesmo que seja pequeno, o aconselhável é você tentar usar um outro HD pra fazer isso. Porque, por exemplo, se você tem um HD aqui, tá aqui o HD. Vamos imaginar, por exemplo, o HD tá, 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 bom, esse quadradinho aqui. Se eu começo a tentar recuperar o que tá nele pra dentro dele, pode ser que no meio do caminho ele sobrescreva aquele pedacinho de arquivo que eu tinha dito mais atrás e você não consiga terminar de recuperar. Porque uma vez que, é bem complexo isso, bem confuso, pessoal. Uma vez que o seu índice fala que não tem nada ali, esse programa vai tentar reconstruir um índice e a hora que ele começar a escrever esse arquivo que ele tá encontrando em algum lugar e se você der o azar de chocar onde ele se reescreveu, pra onde ele tinha que substituir, supostamente, recriar o índice, né, você pode tá tentando recuperar um arquivo e escrevendo em cima dele e perdendo ele enquanto recupera. E isso pode gerar um erro bem chato aí, vamos dizer assim. Bom, vamos lá. Eu deixei, eu separei duas ferramentas aqui, tá, de marca, de empresas famosas, de nomes famosos. Uma vai ser a da EasyUS. Esse aqui, ele é uma versão demo, tá. Eu vou deixar os links nessa descrição. Eu não tô craqueando nenhum desses programas, eu não tô pagando nenhum deles também. A única restrição, eu digo assim, pra um uso doméstico, que esse EasyUS me diz que tinha ali na página de download era, você só pode recuperar até 2GB de arquivo. Ou seja, você não vai poder recuperar muita coisa. Se for coisa pouca, ele vai te funcionar. E tudo que eu já usei da EasyUS é muito bom, tá. Funciona muito bem. Enquanto ele instala aqui, vamos preparar a nossa, nossa, nosso esquema aqui, né. Essas fotinhas todas aqui, ó, copiei pra cá só como exemplo. Eu vou apagar elas e, opa, eu não posso mudar nessa janela aqui não, pessoal, pera aí. Deixa ele, isso. Eu vou apagar essas fotos aqui, tá, e vou tentar recuperar elas. Primeira coisa, coisa mais simples, isso é pra quem é um pouco leigo de computador, às vezes não sabe, embora eu acho que isso é uma coisa muito difundida, né, conhecimento muito difundido, é o seguinte. Se você vier aqui e apagar, a primeira coisa que você pode fazer é vir aqui na lixeira, né. Na lixeira você vai ter os seus arquivos apagados. Eles ficam aqui por um tempo e um certo tamanho, tá. Então, tem limite de tamanho. Se for um arquivo muito grande, ele vai ser escrito diretamente, não vem pra lixeira. lixeira. E se os arquivos forem muitos arquivos, alguns podem também não estar na lixeira, tá. A lixeira tem um tamanho X pra guardar arquivo. E se ficar muito tempo também, se não me engano, não apaga, tá. Essa última parte eu não tenho certeza. Bom, se eu vejo que tá aqui na lixeira, eu não consigo ver um arquivo da lixeira, pelo menos até o Windows 7, é, não consigo ver um arquivo da lixeira, que eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir simplesmente e arrastar ele pra alguma pasta, ou se eu quiser, vir no botão direito e restaurar, pra poder ver eles e ter eles novamente. Se eu arrastar pra pasta, ele vai ficar na pasta que ele está. Se eu apertar o botão direito e restaurar, ele vai pra pasta que ele estava antes de ser deletado. Nesse nosso caso, é a mesma pasta, tá. Então tá aí. Tava excluído, né. Tinha sumido, mas tava na lixeira. Foi fácil. Só que eu posso vir aqui e apagar de maneira especial. Pra quem não sabe, eu apertei Shift Del, tá. Em vez de apertar só o Delete. Inclusive, agora, ela até me pergunta se eu tenho certeza, porque quando eu fizer isso aqui, ele realmente vai sumir e não vai pra lixeira, tá. Isso é o que a gente chama de arquivo realmente apagado. É, então bom. Terminou a instalação aqui. Vocês já viram que tinha alguns arquivos. Eu nem contei quantos arquivos eram pra falar a verdade, mas vocês viram que tinha alguns arquivos. E eu saí o meu primeiro programa, da EasyUS. Ah, eu não sei porque que criou isso aqui e aqui, mas enfim. Ah, inclusive aqui ele vai mostrar pra gente. Olha que legal. Ah, aqui ele mostra a versão free, não vai ter técnico, não vai ter... Isso aqui não é tão importante quando tá fazendo uso doméstico. que você não pode botar pelo programa pra poder fazer uma comparação mais profunda. Não tem suporte técnico. Ah, licença, não tem licença nenhuma, né. É grátis. E tá aqui, ó. Dois gigas que você pode recuperar. O resto, ele tem que todos têm. Então, eu não vou nem ler pra vocês, não. Vocês leem até o mesmo site. Eu tava aberto aqui pra mostrar pra vocês. Ah, o free, né. E são programas caros, pessoal. Olha bem. São programas caros porque ele realmente... Esse tipo de coisa é realmente algo complicado, complexo, etc e tal. Bom, tá aqui. Nós temos aqui nossas partições, tá. O que acontece? Essas partições de recuperação, partição perdida, não mexam nela de maneira alguma, tá. São partições que tem pra funcionar. informação, onde tá o F, coisa de boot, etc e tal. Vou ver aqui o nosso dois pontos, né. Eu posso escolher a partição. Dei dois cliques aqui. Ah, aparentemente não tem nada, tá vendo? Ele tá procurando os arquivos aqui, já. Viram aqui, né. Tá aqui encontrado, zero arquivos e tal. Tem o restante que ele acha que vai ter pra esse scan. E tá a barrinha de progresso aqui. Agora a gente tem que esperar. Quanto maior o HD, mais vai demorar. E se o HD também for magnético, não for CCD, esse tipo de coisa, também demora um pouco mais que o normal. Nesse meu caso aqui, a gente não pode levar em conta esse tempo que eu vou gastar aqui. Embora eu vou contar pra vocês logo, logo o vídeo, né. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, eu tenho uma instalação de Windows quase limpa. ela tem muita pouca modificação dentro dela. Segundo, isso aqui não é uma máquina real, é uma máquina virtual. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o meu HD, ele tá limpo, não tem nada, então vai ser mais fácil de escanear. E que isso aqui não é um HD de verdade, tá. É uma máquina virtual, um HD virtual. Então, inclusive, tá terminando já. Olha só, ele achou aqui alguns arquivos. O que que acontece? Eu vou tentar, em vez de recuperar tudo que ele tá achando perdido aqui, eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar ser mais específico na minha busca. Como? Tava na pasta downloads, né. Vamos vir aqui pra vocês verem, ó. Tava na pasta downloads. Eu sei que tava aqui. Se eu não sei, eu vou ter que procurar, vou ter que tentar adivinhar onde eles estavam. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, então, vou procurar aquela pasta downloads. Ela fica aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver por aqui. Consigo. Ela vai estar... Cadê? Cadê? Uh, vai. Sumiu. Aqui, tá. Primeiro aqui, porque não tá em ordem alfabética. Users. Vm é o meu usuário, tá. E eu posso vir aqui na pasta downloads e, bom, mandar recuperar. Ele falou que tem 12 arquivos selecionados, tal. Deve ter até mais coisa do que aquelas fotos. Eu posso tentar ver. Também quais são os arquivos, olha só. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter alguns executáveis. Deixa eu mostrar o que são executáveis pra vocês. Alguns executáveis. Tá vendo a XR? Não me interessa. Desktop In, não me interessa. Eu tenho aqui aquelas fotos que vocês viram. Não sei pelo nome delas, mais ou menos. E eu posso ver aqui, clicar em recuperar. Recuperar arquivos incompletos? Os arquivos que deseja recuperar podem estar incompletos no escaneio. Se é seguro, quer recuperar? Vou recuperar. O fato é, ele não terminou de escanear ainda, tá vendo? Ele tá fazendo um scan mais profundo agora e coisa e tal. É bom que vocês esperem ele terminar de escanear. Vocês viram que ele voltou a aparecer um monte de coisa, voltou a mudar, tudo aquilo, né? Eu vou mandar pra pasta... Cadê? Downloads, descartes. De novo. E quer guardar na unidade de disco original? Guardar os arquivos na unidade de disco original pode reduzir a possibilidade de recuperação completa dos dados, tá? Seguro que quer fazer isso? Exatamente o que eu falei pra vocês mais cedo. Se você tentar recuperar pra própria partição que você tá, não é uma coisa boa. Se você sabe que é um arquivo pequeno, usa uma pendrive, um HD externo, coloca outra partição do seu disco, que vai ter uma possibilidade maior de você conseguir recuperar isso aí, tá? Vou clicar em guardar, porque pra mim aqui não tem nenhuma importância esses arquivos, só quero mostrar pra vocês que funciona, né? Beleza, terminou. Vou dar um X aqui. E aí continua escaneando aí um scan mais profundo, né? E se eu acho que tá em outra pasta, eu posso vir aqui e procurar nessa pasta, onde tá essa pasta, por exemplo, contatos, desktop, documentos, favoritos, links, músicas, fotos, beleza? Bom, tá aqui, pasta de descarga, downloads, né? A pasta que ele criou, o caminho certinho nos arquivos, tá vendo? C2.VM, download, papapá. Então aqui as fotos. Nesse meu caso, recuperou. Vai demorar pra abrir aqui, pessoal, não é problema da foto, não é problema com a máquina virtual, tá? Tá demorando bastante pra abrir uma foto, coisa e tal. Mas parece que tem um arquivo aqui que não foi recuperado. Aí tá abrindo aí, aí ele vai ter mais de carregar e vai melhorar... E vai melhorar a qualidade. Eu quero tentar abrir esse arquivo aqui que não apareceu thumbnail, pra ver se ele recuperou o mesmo tudo ou não. E de qualquer forma eu vou apagar isso aqui de novo, eu vou recuperar mais uma vez com outro programa. Bom, pessoal, eu dou uma cortadinha aqui porque tava demorando bastante, mas aquela foto que não tem thumbnail, ele não recuperou. Então uma foto eu perdi, tá? Nós temos aqui oito fotos, uma eu já perdi. Beleza. Mas funcionou bem, funcionou legal. Mas tem essa limitação aí de... Não, moço, eu não vou escrever nada não. Vambora. Essa limitação aí de... quantidade de arquivos, né? Em gigas, no caso. Então, bom, galerinha. Esse é o resumo, tá? Eu disse que eu ia usar outro programa aqui da... da Undershare, mas eu não vou usar. Eu fiz uns testes aqui com ele. E ele tem que comprar pra usar. Só pode... escanear o que tem perdido. Daí, quando você fala recuperar, ele te manda comprar. Pra mim, desculpa, mas são um bando de filha de uma puta. Porque é o seguinte. Não quer desistir o programa grátis? Não deixa. Quer cobrar? Cobre, cara. Mas fala aqui que o usuário não vai fazer. Pelo amor de Deus. Isso é uma grande filha da putagem. Mas enfim, tá aí. O da Undershare, só tinha que escanear. Então eu só vou mostrar pra vocês hoje da EasyUS. Eu acho que foi, assim, satisfatório, tá? Eu fiz, vamos dizer, tudo de errado que eu podia fazer e ainda consegui recuperar algumas fotos. Eu espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.